Aê Tuto, se liga, cê acredita que ela nunca mais me cobrou? É o grande, dois três, é o grande, é o grande Tava de bobeira no peão, ela encostou, me chamou de linda Eu falei bebê, linda é você, e o resto você já deve saber O que eu amo Logo eu descobri que ela era do job, mas pensa na mina que é de boa demais Falei bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job É o crelo Tava de bobeira no peão, ela encostou, me chamou de linda Falei bebê, linda é você, aí o resto você deve saber O que rolou Logo eu percebi que ela era do job, mas pensa na mina que é de boa demais Falei bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou É o crelo E o duto E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo amor e nunca mais ela trabalhou